Coronel Medeiros, um dos ex-funcionários exonerados desde julho e até hoje não receberam seus acertos e nem os salários restantes daquele mês, esteve juntamente com outros diversos prejudicados com a falta do acerto, pressionando os vereadores, pedindo que a liberação da suplementação orçamentária pedida pelo Executivo tivesse a condicionante do pagamento desses profissionais demitidos e sem receber seus direitos. Em fala tranquila e ponderada, Medeiros deixou claro que esteve ali na Prefeitura à frente de um trabalho com seriedade e compromisso público, não sendo admissível, como a tantos outros, que os seus verdadeiros direitos sejam negados. O vereador São Pedro é um do qual convivendo as autoridades aqui presentes, vereadores e público presente. Boa tarde a todos. Eu vim aqui falar realmente no nome dos funcionários que foram exonerados com a nova gestão da prefeitura lá do prefeito Cristiano. Bom, ano passado, senhores, eu me aportei lá na prefeitura com a que a senso do então prefeito Sandro Coelho e com essa oportunidade eu passei a conhecer vários dos senhores de maneira bem próxima e também conhecer também a questão do trabalho desenvolvido pela prefeitura. E lá eu conheci uma boa parte da demanda. Então, mais do que justo essa votação, essa solicitação, de modo que o Sandro Coelho não pode parar de maneira alguma. Então, como da sabedoria, cabe aos senhores aqui essa votação hoje para que o Sandro Coelho continue realmente os terios aí. Mas não poderia refutar dessa oportunidade, já que o sabedor que vai ter essa possibilidade de reduzir essa quantidade a mais de recursos, de falar em nome daqueles que estavam lá trabalhando na prefeitura, desenvolvendo um bom trabalho e que foram exonerados. O presidente da Câmara, Sandro Coelho, também se pronunciou sobre o assunto. Que bom que nós subimos isso a tempo e também a prefeitura teve essa oportunidade de tirar o projeto e mandar um novo projeto, um novo texto também. Então, a gente tem que parabenizar isso. E a pauta desse projeto, a Câmara Municipal ter colocado isso em tempo récord, em ajudar e colaborar com a prefeitura, é em função disso que vocês falaram. Principalmente na fala do vereador Ticaca. A gente espera que os funcionários que foram exonerados, que nessa leva agora, possam sair recebendo seus salários. Eu sei que são várias demandas da prefeitura. Eu tenho certeza que a maioria dos vereadores aqui estão votando esse projeto também com essa condição de estar fazendo esse acervo com os funcionários exonerados.